1, 2, 3, 4 Às vezes é no meio do silêncio Que descubro o amor em teu olhar É uma pedra, é um grito Que nasce em qualquer lugar Às vezes é no meio de tanta gente Que descubro afinal aquilo que sou Sou um grito, sou uma pedra De um lugar onde não estou Às vezes sou o tempo que tarda em passar E aquilo em que ninguém quer acreditar Às vezes sou também Um sim, um alegre Ou um triste não E troco a minha vida por um dia de ilusão E troco a minha vida por um dia de ilusão Às vezes é no meio do silêncio Que descobre as palavras por dizer É uma pedra, é um grito De um amor por acontecer Às vezes é no meio de tanta gente Que descobre afinal para onde vou E esta pedra e este grito E a pedra e este grito São a história Daquilo que eu sou Às vezes sou o tempo que tarda em passar E aquilo em que ninguém quer acreditar Às vezes sou também Um sim alegre ou um triste não E troco a minha vida por um dia de ilusão E troco a minha vida por um dia de ilusão E tal dos saque E tal dos saque Às vezes sou também Às vezes sou o tempo que estava em passar E aquilo em que ninguém quer acreditar Às vezes sou também um sim alegre ou um triste não E troco a minha vida por um dia de ilusão E troco a minha vida por um dia de ilusão